Música Nós vamos fazer uma experiência, uma experiência mágica, envolvendo cinema e mágica. Então, tudo que a gente vê de ficção nos filmes, nós hoje tornaremos realidade. Ó, da hora, hein? Muito legal! Então, pra isso nós vamos utilizar esses dois baralhos. Um baralho azul e um baralho vermelho. Escolhe um deles. Isso. Já começa assim porque é Capitão América, né? Capitão América, exatamente. Esse será o tema do filme que a gente irá utilizar como exemplo hoje. Nós vamos utilizar os Vingadores como exemplo. Legal? Então, o azul, né? Aham. É importante que você saiba que todas as cartas aqui são diferentes, certo? E seguinte, eu preciso, antes que você escolha uma carta, tá? Então, toca em uma carta aqui. A carta que você quiser. Qual? Essa lá de baixo. Essa aqui. Essa carta aqui. Certeza? Tem. Não quer trocar? Não. Então, é importante que você memorize a carta. Tem que memorizar? Tá. Conseguiu memorizar? Uhum. Eu vou tentar mostrar ali pra câmera também. Ah, eu vou ver. Tanto parece. Um valete de espadas. Uhum. É essa a carta? Isso. Então, vou deixar o baralho aqui assim. E a gente pode misturar mais um pouco. Eu tenho certeza que a carta está perdida aqui no meio. Como eu disse, nós vamos utilizar a ficção do cinema. Que a gente vai tornar a ficção dos cinemas realidade. Certo? Uhum. Então, vamos utilizar Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita, como exemplo. Quando o Thanos coloca a manopla, estela o dedo, o que que acontece? Um monte de gente some. Um monte de gente some. É. Evapora. Uhum. É, mas especificamente a metade da população do mundo. Uhum. Mas, nesse caso aqui, a gente não vai utilizar a metade do baralho. A gente vai utilizar apenas a carta que você selecionou. Então, eu vou pegar a sua carta, que é assim, de forma invisível, porque é ficção, é cinema. Uhum. Faz de conta que eu sou o Thanos. Coloca a manopla aqui, assim. Exatamente. Eu não vou. Ah! Você sente o poder da manopla no meu corpo. Você não. Eu sinto o poder da manopla. E quando eu estralo os dedos, você consegue imaginar a carta evaporando e desaparecendo. Apenas a sua carta. Uhum. A carta que você selecionou foi o? Valete de espadas. Valete de espadas. Então, procura aqui comigo, ó. Foi o valete de espadas. Sim. Certo? Então, valete de copas, valete... Dama de copas, rei de ouros, valete de paus, rei de paus. Valete de ouros, dama de ouros. Uhum. Certo? Não. O valete de paus, o valete de paus desapareceu. Valete de espadas desapareceu do baralho. Vamos utilizar agora outro filme como exemplo. Uhum. Vingadores Ultimato. Uhum. Coloca a manopla e está os dedos. O que acontece? Todo mundo volta. Todo mundo volta. Tudo que desapareceu, volta. Uhum. Você agora vai ser o Hulk. Ok. Então coloca, faz a mão assim. Pegar a manopla e vou... Colocar assim você. Sente o poder. Fecha a mão. Isso. Exatamente. Ele não consegue fechar a mão. Ele não consegue fechar a mão. Só os dedos. Agora volta a carta onde ela está. Ou melhor, ela volta em um local diferente. O baralho que a gente estava utilizando, que você escolheu, é da cor azul. Uhum. Você poderia ter escolhido o baralho de cor vermelha. Sim. Você preste atenção. Isso aqui. Pois agora, nós temos uma única carta. Ali no meio, de cor diferente. Que é exatamente o valente. Deus paz. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. E eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação que eu fiz envolvendo mágica com cinema. Eu achei que ficou bem legal e espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam que está rolando o curso de cartão magia do canal. Então, lá eu ensino mágicas da série Bugando, somente com o cartão magia que eu fiz aqui. E várias outras mágicas que vocês mesmo me pedem. Então, fora as aulas, vocês também têm acesso ao grupo privado no WhatsApp. Que lá eu interajo com vocês, tiram as dúvidas de cada um. E também eu pergunto o que vocês querem aprender. Então, de acordo com o pedido de vocês, eu faço as aulas e ensino as mágicas. Então, caso você tenha interesse e queira fazer parte desse curso, é só vocês mandarem um e-mail escrito eu quero para esse e-mail aqui que está na tela. Que é curso.eu sei. Arroba.gmail.com E caso você esteja pensando em comprar um baralho, não esqueça de passar no primeiro link aqui embaixo na descrição. Que é o site da Koji Cards. Lá tem várias opções de baralhos para vocês realizarem a compra. Tem baralho para você realizar Floride Card Street. Tem baralho para você realizar efeitos de mágica. E você também tem o cupom de desconto do canal. Caso você queira realizar a compra de algum produto lá. Que é EUC10. Então, é só vocês irem lá, adicionar os produtos no carrinho. Adicionar o cupom EUC10. Para que vocês tenham desconto na sua compra. Galera, para realizar essa mágica, obviamente, vocês vão precisar de dois baralhos diferentes. E é legal que eles sejam de cores diferentes. Para que o impacto final da mágica seja maior. Certo? E além disso, vocês também vão precisar dessa carta aqui. Que é uma carta especial. Na verdade, é um gimmick que eu já ensinei vocês a fazerem. Bem, então, é uma carta onde um lado é um valete de espadas. E embaixo é um valete de paus. Ou então, pode ser um rei de espadas. Ou uma dama de espadas. Tanto faz. Certo? Então, eu vou deixar agora passando na tela o tutorial de como fazer esse gimmick aqui. E logo em seguida, a gente vem para o tutorial da execução da mágica. Você só vai conseguir construir essa carta Gephy utilizando as cartas reais. Por quê? Porque se você prestar atenção nas cartas reais, só tem os snipes aqui nas pontas. Certo? Então, só tem dois snipes aqui e dois snipes aqui. Se você pegar uma outra carta aleatória, já não vai dar certo. Por quê? Porque tem vários outros snipes. Então, você não vai conseguir tampar com a mesma facilidade que é tampar uma carta real. Certo? Porque é só tampar a ponta que a carta se transforma. Agora, com outras cartas, você não vai conseguir fazer isso porque tem vários outros snipes para tentar cobrir. Então, para construir esse gimmick, você vai pegar uma das cartas reais do naipe de paus. Porque eu vou transformar paus em espadas. E com uma caneta permanente ou uma caneta Nunkin, você vai simplesmente pintar a parte de cima desse naipe. Então, você vai ligar essa parte aqui, mais ou menos assim. Não sei se está dando para ver na câmera. E é bom que você faça isso com um apoio. Não faça isso da maneira que eu estou fazendo, porque senão vai sair tudo errado. Vai pintar mais ou menos assim. E vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai fazer isso daqui. Vai ligar, né? Uma linha. Depois vai tampar a parte que está em branco. E depois você vai simplesmente uma pontinha aqui em cima para simular o naipe de espadas. E depois você vai fazer a mesma coisa com o naipe menor que tem aqui embaixo da letra. Então, você vai fazer isso daqui. Vai pintar desse lado aqui também. E depois você faz uma pontinha aqui em cima. Utilizando desse gimmick aqui, você tem duas opções de forces. Você pode forçar o valete de espadas ou o valete de paus. Então, eu vou utilizar o valete de espadas aqui como exemplo. Esse gimmick é da cor azul. Então, eu vou pegar o valete de espadas da cor azul no baralho. Então, eu vou procurar o valete de espadas aqui no meio. Aqui, encontrei o valete de espadas. E se você tiver um outro valete de paus no baralho, não esqueçam de tirar. Que é o meu caso aqui. Eu tenho um outro valete de paus. Então, eu vou descartar. E não vou deixar no baralho para não correr o risco da pessoa ver duas cartas iguais aqui no meio. E o valete de espadas, que é a carta que a gente vai forçar. A gente vai deixar o tempo todo no meio do outro baralho. Ou seja, esse daqui é um baralho vermelho. E no meio desse baralho vermelho tem uma carta azul. Só que eu começo com a carta azul escondida aqui no meio. Então, é só você espalhar as cartas antes de começar a mágica e tampar a carta azul. Bem simples. E esse baralho você vai deixar o tempo todo aqui. Você não vai encostar e não vai deixar com que o seu espectador encoste. Beleza? E agora sim, a gente pode começar a mágica. Na mágica, como eu mesmo disse, a gente precisa fazer o force do valete de espadas que você sabe que está aqui. E a gente vai realizar esse force utilizando o gimmick. Como que a gente faz isso? Na performance, eu fiz mais ou menos assim. Eu passei as cartas assim. Pedi para que a pessoa tocasse em uma carta. Aí, quando ela tocou na carta, eu simplesmente pedi para que ela memorizasse a carta. Como que eu fiz isso? A carta, que é o gimmick, vai estar no topo do baralho. Eu passo ela primeiro. E o restante das cartas, ao invés de continuar passando por baixo dela, eu passo por cima. Então, eu faço isso daqui. Estou colocando todas as cartas em cima do gimmick. Ele fica com uma espécie de concha aqui, certo? Por quê? Porque depois, quando a pessoa tocar na carta, a única coisa que eu vou fazer é empurrar a carta que ela tocou para trás da carta do force. E aí, eu mostro. E você precisa ficar com a mão nessa posição aqui. Por quê? Porque eu segurando assim, eu estou tampando o segredo do gimmick, certo? Eu estou tampando que o outro lado é do naipe de paus. Então, a pessoa só vai ver essa parte aqui e vai memorizar que é um valete de espadas. Então, é bem simples. Você vai passar a primeira carta. O restante, você vai colocar por cima. Ela vai tocar em uma carta qualquer. Você vai simplesmente jogar, alinhar as cartas e vai pedir para que ela memorize. Tomando cuidado para não mostrar essa parte de baixo aqui. Depois de memorizado, você pode simplesmente perder a carta, misturar e fazer o que você quiser. E vocês podem realizar o force dessa carta aqui de uma outra maneira. Da maneira que eu ensinei lá na outra mágica, utilizando desse gimmick aqui. Então, caso vocês queiram aprender duas opções de forces utilizando essa carta, é só vocês clicarem no card que vai estar aqui ou aqui em algum desses lados. E após assistir esse tutorial aqui, vocês assistem o outro. Para vocês aprenderem duas mágicas com essa carta e aprender duas maneiras de realizar o force dela. Então, pronto. Depois que você já fez o force e a carta está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Você pode realmente perder, que não vai fazer diferença nenhuma. A única coisa que você precisa fazer agora é inverter a direção do baralho. Como você faz isso? Você vai simplesmente fazer isso daqui. Por quê? Porque se você não fizer isso daqui, na hora de espalhar as cartas... Não sei se a câmera vai pegar. Aqui, a pessoa vai ver que o valete de espadas ainda está aqui. Certo? Vocês conseguem ver o valete de espadas aqui. Mas, se você fizer isso daqui e depois espalhar, o valete de espadas agora vai estar escondido. Pois agora a gente terá a visão do valete de paus. Para provar que é o gimmick mesmo. Eu vou tirar e mostrar aqui para vocês. Certo? Então, a única coisa que vocês precisam fazer é depois de forçar a carta. Digamos que essa é a carta, só para ser um pouco mais rápido. Depois que você forçar a carta para ela, fazendo esse force ou utilizando de algum outro force. E depois de misturado, você vai simplesmente inverter o baralho. É a única coisa que você precisa fazer e deixar o resto de canto. Certo? Depois, você faz todo aquele discurso da mágica. Eu utilizei o discurso de filme, utilizando os Vingadores como exemplo. Mas, vocês podem inventar o discurso que vocês quiserem. Aí, vocês mostram o baralho para o seu espectador. Pede para que ele procure a carta aqui no meio. Ele não vai ver o valete de espadas. Ele vai ver o valete de paus. Certo? E aí, você pede para que ela estralhe os dedos. E que a carta que desapareceu daqui, aparece aqui no meio. Aí, você junta as cartas. Estrala os dedos. E depois, você simplesmente espalha as cartas novamente. E mostra que a carta apareceu aqui no meio. E aí, você finaliza a mágica mostrando para ela que era o valete de espadas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido como que a mágica funciona. Se vocês não entenderam, comentem aqui embaixo. Que eu tento tirar dúvidas de cada um de vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E aí E aí